Olha, uma moradora do Lar dos Velhos de Ribeirão, de 95 anos, superou os sintomas da Covid e comemorou a recuperação após ficar internada em um hospital da cidade. Maria Helena Teles é uma das oito pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus no Lar dos Velhos aqui em Ribeirão. E ela não foi a única não, viu? Tem mais gente recém-curada e que nós vamos saber os detalhes agora. Quando falamos em Covid-19, né Silmara e você que está assistindo o SBT Verdade, logo já imaginamos aquelas pessoas do grupo de risco. Agora imagine só você, Ribeirão Preto, tem várias instituições onde abrigam pessoas idosas, né? E nós estamos aqui com a enfermeira Suelen, que trabalha em uma dessas instituições, que é o Lar dos Velhos, aqui da cidade de Ribeirão Preto. E o pessoal passou um susto por aí recentemente, né Suelen? Exatamente. Infelizmente, nós tivemos oito casos na instituição, sendo cinco em funcionários e três em idosos, entre o mês de maio e junho. Todos foram testados duas vezes. Graças a Deus, todos recuperados. Até o presente momento, nós não temos mais nenhum caso suspeito ou confirmado. Recentemente, nós tivemos aí, então, a saída do isolamento de duas senhoras, uma de 95 anos, que saiu na semana passada, uma outra que saiu essa semana. Quer dizer, a felicidade voltou a tomar conta do Lar dos Velhos, que passou dias aí terebrosos, né? Nós tivemos dias muito tristes, dias muito difíceis para a instituição. Como vocês podem ver, nós estamos trabalhando totalmente para a mercado. Tudo que está ao nosso alcance, nós estamos realizando, mas infelizmente, nós sabemos que todos nós estamos vulneráveis. E mais do que isso, nós trabalhamos com pessoas totalmente vulneráveis. Então, a recuperação de duas idosas, uma de 92, uma de 95, que ambas têm problemas cardiovasculares, isso para nós é uma vitória. Hoje, as duas são as nossas vitórias do Lar dos Velhos, como todos os outros casos também. Que bacana, né? E em relação aos profissionais da saúde, assim como você, você acredita que não tenha testado positivo, mas e as outras colegas? Como é que estão agora? Ó, os meus colegas de trabalho, graças a Deus, já conseguiram retornar ao trabalho. Ambos ficaram 21 dias afastados. Eu deixei eles afastados mais do que a margem de erro, que é de 14 dias, que é o preconizado. Todos, graças a Deus, não têm comprometimento, nenhuma sequela aparente até o momento. Todos estão conseguindo exercer todas as suas atividades como exerciam anteriormente. Mas, por enquanto, então, tudo certo no Lar dos Velhos. E a gente encerra a participação da Suelen e aqui esse assunto com o vídeo, né? De uma dessas senhoras que venceu a Covid-19, lá sendo aplaudida no Lar dos Velhos, para a gente encerrar com uma mensagem positiva. Que decepção maravilhosa que vocês fizeram para mim. Eu fiquei muito feliz. Eu agradeço de coração. Tá bom? Muito bem. Eu que agradeço, minha princesa. Que dia lindo que está. E isso? Tô gostando de ver. Olha, eu estou ressuscitando. Coisa linda a vontade de apertar, de beijar a Dona Maria Helena. Eu, por várias vezes, estive no Lar dos Velhos. Entrevistei a Dona Maria Helena. Gente, ela ama livros. Ela ama, é a paixão dela, a leitura. Ela tem vários que, diariamente, ela lê e ama, 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 ama. É uma querida, de uma cultura e de um amor. Noventa e cinco anos, a Dona Maria Helena. E nós temos a outra também, né? A Matilde. Tem o vídeo da Matilde? Se puder colocar aqui para a gente. Porque, Suelen, um beijo para você. Suelen, que faz parte da linha de frente. Uma enfermeira tão querida, que trata todas as idosas com tanto carinho. E olha só, a Matilde também. Pode soltar aí o vídeo? Aê! Também curada, mais uma idosa do Lar dos Velhos. Um beijo para todos vocês e alegria. E assim, o coração fica apreensível porque elas fazem parte do grupo de risco pela idade, né? Enfim, uma ótima notícia. Um beijo para todos vocês. A Suelen me disse ontem à noite. Se eu não, nós vencemos a Covid e que assim seja. Não tem ninguém mais com sintomas e a gente espera que continue assim. Um beijo. Um beijo.